Olá meus amigos de Catanduvas, estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura do Paraná num momento muito importante, acabamos de assinar um convênio da CIU, do Governo Paraná com o município de Catanduvas, de 1 milhão e 400 mil reais para fazer 3 quilômetros de asfalto no interior da nossa Catanduvas. Então estou aqui em nome da nossa gente, junto com o nosso prefeito Moisés, junto com o nosso vereador Rec, para agradecer. Agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior e ao nosso grande Secretário de Infraestrutura do Paraná, nosso deputado federal, Sandro Alex. Sandro, obrigado por essa obra, uma obra muito importante e muito aguardada pelo interior de Catanduvas. Olha, parabéns, Gugu, prefeito Moisés, vereador Rec, quase um milhão e meio para a mobilidade, para a nossa cidade de Catanduvas. Quero cumprimentar o senhor pelo projeto e em breve nós vamos estar entregando, executando e entregando para a população, prefeito. A gente agradece o secretário Sandro Alex, o nosso deputado Gugueno, o nosso governador Ratinho Júnior e avisa a população lá da linha Ervalzinho, do Rio da Ilha, Nova Colônia, São Roque, que vão se beneficiar. Esse é aquele primeiro trecho de asfalto que nós vamos realizar e vai ficar muito bom com certeza. Obrigado, secretário, deputado e governador. Viva Catanduva! Viva! 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 E aí